Nota Games de volta e galera vamos pra mais um vídeo do nosso Rumo ao Estrelato Desculpem por eu não ter postado o vídeo ontem, eu tava meio mal, não consegui gravar Mas agora voltamos com força total galera Então o pessoal votou lá, teve por pouquinho ali votando, a maioria tinha votado pra sairmos do Santos Mas galera, não vou sair a respeito dos Santistas que estão acompanhando aí os vídeos, beleza? Beleza? Muita gente comentou aí abaixo pra não sair de jeito nenhum Então caras, vamos sair só quando for pro time europeu, vamos jogar mais uma temporada no Santos, beleza? Apesar que a gente nem terminou essa temporada ainda, vamos jogar mais uma temporada E depois a gente vê como é que fica as coisas, beleza? Outra coisa que pediram é pra trocar a câmera, que pode ser isso que esteja me dificultando aí as coisas Pra eu não, pra eu tá jogando meio mal, né? Então vamos trocar a câmera, botar aquela câmera vertical que pode ser que melhore Beleza? Então vamos mudar isso aí, que eu acho que vai ficar da hora Você sabe o que a torcida espera de nós quando enfrentamos o rival Vamos entrar em campo e dar o que a torcida quer E agora é Santos e Corinthians Então vamos que vamos Bora pra partida Santos e Corinthians Vamos mudar essa câmera aí, vamos ficar da hora o negócio, né? Vamos deixar o negócio assim, ó Daquele jeito, galera Vamos deixar de um jeito que a gente consiga fazer gols, né? Vou até tomar uma água aqui Porque, mano, esse vídeo aqui tem que brilhar Opa, aqui começou Deixa eu só botar A tipo de câmera Opa, não, essa não Essa aqui é vertical Essa aqui Vamos ver se isso aqui já melhora alguma coisa Eu acho que a gente vai conseguir ter mais ampla visão do campo Isso daí vai melhorar bastante Aquela câmera muito de perto, velho Confunde muito Não consigo nem ver ao meu redor Acho que isso aqui vai ser bem melhor Aí, ó Nossa, bem melhor mesmo Olha lá Gol Golaço de Marlão Golaço de Marlão Essa câmera tá sensata Olha o corte que eu dei no maluco Seco Seco E o foguete Mas no ângulo Mas um golaço, gurizada Mas um golaço Que foguete, mano Que foguete Olha o Corinthians Olha o Corinthians Clayson Meu Deus Não, cara Como assim, velho O ridículo, cara Reboteou o negócio Meu Deus, cara Pediram pra eu também trocar a comemoração Botar a 41 e a 72 Eu vou ver depois lá a comemoração Beleza, gurizada? Vou botar também uma beijando o símbolo do Santos ali Ver se eu acho essa comemoração Vamos ver, né, velho Mas vamos lá Vamos que dá pra gente ver essa partida ainda Tavam com a cabeça no gol que fizeram E acabaram levando o empate Jadson Ralf lançou pra frente Olha lá, Marlão Tá vindo de novo ele Tá vindo o Marlão Vai tentar fazer coisinha Olha lá por cima Ah, goleiro defendeu Tentamos, né, gurizada? Tentamos E já estamos aqui E olha, é escanteio É escanteio E é uma boa chance Pra gente fazer gol, hein Aí, velho Aí, cara Aí, cara Vamos que vamos Ah, era não, né Tava livre desse lado aqui, cara Estamos muito mal Olha isso Olha o Marlão, cara Aí já viajamos muito, né Vai terminar o primeiro tempo Vai terminar o primeiro tempo E Olha lá, cara Deram mais tempo ainda Olha lá, Marlão Já lançamos de volta Tá lá Gol É do Santos Marlão, mais um dele Não é fominha, hein Não estamos sendo fominha, hein Já cortamos Passamos Tocou de volta E matamos lá dentro Que golaço, velho Que golaço, ó Essa aí foi tirar o chapéu, cara E vamos pro intervalo aí Com dois gols E Marlão vai começar A evoluir agora, mano Era a câmera o problema O problema tava na câmera Tenho certeza disso Vamos que vamos Olha lá, errou o passe Errou muito o passe agora Olha lá, lançou por cima Não deu muito certo Essa câmera tá perfeita Tô conseguindo ter mais A visão de jogo Tá ótima agora, guritado Tá ótima essa câmera Agora vai melhorar tudo aqui Vai melhorar tudo Vamos chamar o negócio Vamos chamar a responsabilidade Vamos, não vamos perder esse jogo não, hein Com dois gols nossos Não vamos perder E é clássico Bolão, cara Bolão Que bolão Já abrimos lá Cara, pode voltar pra nós Pode voltar pra nós É, é Agora eu fui faminha Agora eu fui faminha Não precisava, né O cara podia ter feito o gol ali Mas Eu fui um pouquinho fome ali Reconheço Vai terminar o jogo E terminado o jogo Vitória no clássico Com dois gols Da gente Dele mesmo Marlão Isso aí agradece a torcida Por ter comparecido Nesse jogo espetacular Com dois golaços de Marlão Bolão, velho Bolão Aí sim, hein, galera Que nota a gente tirou nessa partida Nota 7.5 Crack da partida Marlão Bolão, cara Bolão Aí sim, ó Cara, não sei se dá pra buscar o Atlético Mineiro Mas tamo na briga, né, cara Pelo menos na Libertadores a gente vai conseguir se classificar, hein Vamos que vamos Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Vamos lá que agora é contra o Flamengo É só pedreira, cara Só pedreira agora Flamengo já Ah, deixa eu ver a questão da comemoração também, né Pediram a comemoração 41 Que é essa Beleza E a outra é a 72 Que é essa daqui 72 Beleza Eu achei melhor Eu acho que a dele beijando o escudo do time Cada um das comemorações vai ser essa daqui, ó Aquele beijão do símbolo do Santos E a outra vai ser Essa aqui que o cara pediu Vamos ver qual é que é essa 72 Vamos deixar essa aqui Depois a gente troca também Beleza Então vamos que vamos Por enquanto são essas daqui Vamos Grêmio Grêmio não Santos E Flamengo Bora pra partida Que é pedreira novamente, né Mas quem quer ser campeão tem que assistir todo mundo, né Então bora que bora Bora pro jogo Flamengo, velho Cara, vamos Olha aí, os caras já erraram o passo Já erraram o passo Eu gosto quando acontece isso Opa, errei demais Errei o time da bola Olha lá, Marlão Tá passando Vai, 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 vai Bolão, cara Bolão Vai lá Bom Defendeu Caramba Como Como defende, velho Caramba, velho Olha a arrancada que o Marlão deu Ai, meu Deus Puxada pra cá Na hora Meu amigo Só por Deus, irmão Ah, podia tocar pra nós aqui, né Curtinho Opa Vai, Marlão Vai, Marlão Não Ah, eu vou chutar Ah Por pouco Tentei, velho Tentei porque, olha Foi um chutaço, mano Tira da Eagle Do Flamengo Que cagada Deixaram lá pro cara Henrique Dourado, mano Ai, ferrou, mano Olha lá Pimba Deixar no pé daquele maluco ali Daí não dá, velho Não dá, não Vamos, Marlão Vamos, Marlão Meu Deus do céu Limpou legal Bateu, então Pá Defendeu, cara Mas tá inspirado esse goleiro hoje, cara Que isso Toca Pode tocar pra mim Beleza Abriu Abriu legal Tocou Voltou Ah, tentei tocar, velho Não fui fome, não Foi Ah, mentiu pro tio Mentiu pro tio, cara Que não entrou essa bola Olha lá Será que alguém chega Tá lá Ah, mentiu Mentiu, cara Mentiu Ah, não acredito, cara Olha quantas bolas a gente errou Quantos gols a gente errou, velho Não, isso é mentira Mentira demais Termina o jogo Dois a zero Pro Flamengo Meu amigo O Flamenguinho Vai subir Não sei nem que posição ele tava Mas Tá começando a subir O time forte Mas tá lá embaixo o Flamengo A gente perdeu pra ele Nossa, o Atlético Mineiro Tá com cinco Cara, que 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 é esse Atlético Mineiro, cara Como assim, mano Cara, perdeu duas partidas só Ganhou quinze Empatou cinco Que isso Cara, a disputa vai ser ali Pra ficar em segundo lugar Porque, olha Tá incrível Se isso Tá quinze pontos Na frente, velho Você tá louco Cristiano Ronaldo Ganhou o melhor Jogador da Europa Aí, ó Papai Cris Olha Mas Ah Papai Cris, hein Em breve Será nós, hein Daqui umas duas Temporadas Quem sabe O que vamos Santos Vasco Agora Mais um jogo Porque agora é vitória Mano Tem que ser vitória É Vasco, né Mas eu quero vitória No caso Eu quero três pontos Vamos então Para o jogo Cara Três pontinhos agora Por favor Por favor Marlão Vamos tá inspirado hoje Vamos fazer gol Olha lá Contra o Vasco É no São Januário Ou não Não É na Vila Belmiro Então vamos Mostrar Eita Desculpa Vamos mostrar um bom futebol Aí pro Pro time do Santos Pra torcida do Santos Opa Fazer então Fazer Bolão Bolão Nada Que cabeçada ridícula Tá chovendo Jogo de chuva É complicado Você tem que ter recursos Pois é, Milton Você precisa ter crédito Do banco Você precisa ter um elenco Em boa quantidade E de boa qualidade Pra você poder rodar o time E manter o desempenho Ah, tá me pedindo Do dar Onde? Vai Marlão Com a bola Vai Marlão Com a bola Vai Boa Gol Tá lá, tá lá, tá lá Que golaço Botei pro lado Seren o cara vivo Botei pro outro E bremba Golaço No ângulo Terminado o primeiro tempo 1x0 Gol nosso Tudo deu certo Aí sim, galera Aí sim Estamos serenos agora Vamos se reerguer Vamos ver se ainda dá pra buscar o título Desse brasileirão Mas se a gente ficar na Libertadores Já tá mais do que ótimo Né, galera? Marlão lançou Gol Assistência de quem? De quem? Marlão Pra liquidar o jogo, galera Pra liquidar e mostrar quem manda Olha lá Marlão Deu um dois corte no maluco E lançou por cima Um lançamento Fantástico, mano Fantástico Que bolão, velho Estamos podre de cansado Jogando ali Mas vamos ganhar Mas vamos ganhar essa peleia Marlão Tira daí E vai terminar o jogo E vai terminar o jogo Que bolão, velho Que bolão Ah Ia dar pra fazer mais uma, hein Mas Tamo bem Tá ótimo 2x0 Mais uma vitória Ufa Ufa Eu acho que a gente é um craque de novo, né, cara? Craque da partida Só que sim, né? Só que sim Tá lá Craque da partida 7.5 A nossa nota Chegamos demais Olha aí, cara Dá uma busca em São Paulo Mas o Atlético de Janeiro não tem, não Apesar do Atlético de Janeiro Começou a perder agora Perdeu Mas Tá difícil, cara Tá difícil E vamos que vamos, galera A gente tá evoluindo Tamo jogando melhor Agora as coisas vão melhorar bastante E Último dia da janela de transferências É, galera E vamos Ficar No Santos Vamos ficar no Santos Porque sim, velho A gente tem contrato com o Santos A gente vai encerrar Aí a temporada no Santos E começar também A temporada no Santos O último campeonato brasileiro foi Olha aí, o mês de agosto O Marlão tá lá, velho Jogou muito Último dia Da janela de transferências E sim Continuamos o Santos E a próxima O próximo vídeo Vai ter a partida aí Entre São Paulo E Santos E Santos Mais um clássico E disputa direta ali Pela segunda colocação Beleza, galera? Então Nos vemos no próximo vídeo Não se esqueça de deixar o like 500 likes nesse vídeo Eu sei que é muito Por enquanto Pela série Tá ainda começando Mas, manos Vamos tentar bater aí Que eu confio em vocês Beleza? Se inscreve no canal aí também Quem não conhecia ainda Seja todo mundo aí Muito bem-vindo Abração, cruzada Falou Fui Could show you how Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho